E a proteção aos direitos do consumidor é tema de outro projeto que está sendo analisado no Senado. Pelo texto, os comerciantes podem ser obrigados a mudar a forma de fixar os preços dos produtos vendidos em pequenas quantidades. A intenção é deixar claro o valor real da mercadoria e ajudar o consumidor a comprar pelo menor preço. Nas prateleiras dos supermercados, dezenas de produtos são comercializados em quantidades tão pequenas que acabam confundindo o consumidor, que não consegue avaliar o valor real do produto. Aqui um pacotinho com 10 gramas de orégano, por exemplo, está sendo vendido por R$ 1,59. É caro ou barato? Está bom o preço. Quanto custa o quilo? O quilo daria R$ 159, quase R$ 160. O problema está aí, é porque a gente sempre compra de gramas, né? A gente acha barato, né? Mas se você analisando para esse lado aí, é caro. Aparentemente é barato, né? Na verdade, se você for levar em conta o quilo, é um absurdo. A gente olha, parece tão barato, mas se a gente for raciocinar, nós estamos sendo altamente explorados. Para o PROCON, essa prática de vender produtos em quantidades mínimas prejudica o consumidor. Às vezes um produto custa, vamos supor, R$ 2,00 a grama, mas o preço por quilo é R$ 600,00. Olha que coisa. Então, se ele consome aquilo com muita frequência, é bom que ele passe a pesquisar preços, porque é livre mercado, é livre concorrência. A prática de preço não é um preço controlado, tabelado. Então, a prática de preço, sendo liberada dessa forma, vai haver muita diferença do mesmo produto em várias lojas. Um projeto em discussão no Senado quer dar ao consumidor o direito de ter informações mais claras sobre o valor do produto para facilitar a comparação de preços. A proposta exige que nas vendas a varejo de produtos fracionados em pequenas quantidades, o comerciante deverá informar em local visível o valor correspondente à forma usual de comercialização. Por exemplo, no caso do orégano, deverá constar também o preço do quilo. As pessoas poderão até comprar, mas deverão saber que o preço que está sendo cobrado por aquele produto, que normalmente é usado com uma pitadinha, é usado em gotinhas, é um preço abusivo. Quando no produto vier escrito o preço que eles estão cobrando, ou os fabricantes vão ficar constrangidos de cobrar o preço justo, ou as pessoas vão preferir substituir esse produto ou até mesmo evitar o consumo. O projeto está na pauta da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. A decisão é terminativa, ou seja, se não houver recurso para ser votada em plenário, a matéria segue para a Câmara dos Deputados. O projeto está na pauta da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Controle. Obrigado.